Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do Youtube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Melissa Trevisan e o seu livro Poemas em Aurora. Melissa Trevisan mora em São Paulo, tem 22 anos e seu escritor favorito é Oscar Wilde. Já o seu livro chamado Poemas em Aurora. Poemas em Aurora é a minha primeira obra. Nela quis demonstrar o desenvolvimento da minha capacidade criativa e perceptiva. Estava sobrecarregada de ideias que precisavam se libertar. Tenho as minhas críticas, meus desejos pessoais. Viajei no que eu ainda considero como verdade. Mas acima de qualquer coisa, revelando meu amor e respeito inabalável pela beleza artística das palavras. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro da escritora Melissa Trevisan. Abre aspas. Pois amar em si quase sempre é esperar. Saber que tudo poderá interromper seu ato de amar. Só que ainda assim, você irá continuar. Amar é entender que alguém pode te fazer chorar. É ir viajando pela estrada sozinho, de olhos fechados. Sendo guiado por uma luz que nunca te dará um adeus eterno. É viver com arte, beleza, pulsação. Amar é manter o fogo da paixão sempre aceso. É quando o perdão não precisa mais de uma razão. Fecha aspas. O e-book está à venda pelo Instagram da autora ou pelo site da Amazon. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é inspirações__poéticas. Muito bem! Livro falado, escritura comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui as indicações do mês. Nossa primeira indicação é o Iggy no TikTok. Autora Grazi Gonçalves. Com mais de 10 mil seguidores, seu livro é divulgado através de resenha escrita e por vídeo. Motivos para ler e muito mais. Siga no TikTok. A segunda indicação é o Iggy Joyce Vianas Underline. Seu livro é divulgado através de resenha, Reels, Story e muito mais. Siga pelo Instagram. Nossa terceira indicação é o Iggy Ponto da História. Seu livro é divulgado através de resenhas, Avaliação da Amazon, Espaço do Autor e muito mais. Siga no Instagram. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.